Música O show Honda e Viva Bertolini são personalizados e pensando em você. Música É pensando em você que a Viva Bertolini propõe ambientes planejados para sua comodidade. Você encontra produtos da casa ao escritório. E existem várias razões para você ser um cliente a Viva Bertolini. Música Aqui você encontra dobradiça com tecnologia austríaca e sistema de amortecimento no fechamento das portas, personalização de ambientes, sistema de abertura com toque para portas e gavetas, luminária LEDS com baixo consumo de energia, sistema de iluminação para gavetas com acionamento automático. Tudo isso com 5 anos de garantia. Música A Viva traz conforto, praticidade e elegância para o seu dia a dia, criando ambientes únicos assim como você. Música A arquiteta de interiores, Veriane Castro, que participa da Mostra Artefato, traz o seu Destaque Artefato. Meu nome é Veriane, eu sou arquiteto de interiores, fui convidada a participar da Mostra Artefato esse ano e a proposta que eu escolhi foi o quarto do casal. Eu desenvolvi um projeto para um jovem casal, recém-casado. A proposta foi fazer um quarto romântico, que pudesse transmitir aconchego, romantismo. E eu usei tons neutros, a iluminação é uma iluminação indireta. Eu procurei usar pouca informação para conseguir mostrar um projeto mais clássico e aconchegante. E a proposta foi essa. O destaque do quarto e do mobiliário, eu escolhi uma poltrona de designer, que é a poltrona J, em acabamento croco, na cor tabaco. É uma proposta, como eu disse, o quarto não tem muita informação, é um quarto mais clássico, mais romântico, mas com o destaque dessa poltrona, que vem dar um ar nobre ao ambiente. A Terceim Park, com os olhos sempre voltados para o futuro e novos espaços, traz um novo conceito para a Goiânia, no Parque Lago das Rosas, o Lack de Rose. A Terceim Park, com os olhos sempre voltados para o futuro e novos espaços. A Terceim Park, com os olhos sempre voltados para o futuro e novos espaços. É isso aí, o nosso programa vai chegando ao fim. Quero agradecer a audiência de todos, fiquem agora com o seu Som de Casa e até semana que vem. Som de Casa é um oferecimento no Nindô. Oi galera, eu sou May de Santos e eu estou aqui para dizer para vocês que o meu Som de Casa é o que ninguém espera. Eu amo ouvir Dancing Queen, brincar de dançar, mas realmente eu curto, gente. É Roberto Carlos, não curte comigo não, mas eu acho tão gostoso, ele tem músicas tão gostosas. Me desculpem, tá? Mas Roberto mora no meu coração. Um beijo. Vou decolar, não é preciso, nem avião, eu vou... Programa de Casa, um oferecimento. Perceflex, há 23 anos, fazendo parte do seu ambiente. Instituto Vitaforma Espaço Zen e Estética. Quatro anos proporcionando o melhor em estética e bem-estar. Profissionais qualificados. Equipamentos de última geração. Método de avaliação completo. Resultados eficazes. Ambiente acolhedor e espaços climatizados. Ligue em uma de nossas unidades e agende o seu horário. Instituto Vitaforma Espaço Zen e Estética. Beleza e bem-estar ao seu alcance.